Chope, chope... Chope, chope, chope... Chope, chope, chope... E aí, ultra! Tá travel até o que eu acessou! Vai na lada! Já tem que ir? Aê, senhor acionador! Eu vou acertar, que não vou ainda pra você! Que não vá pra cigurinho! Que tá lá hoje! E a sua copiga... Tchau! 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 Muito bom! Bom dia! 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 Sim, vamos lá... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Acho que é a boa coisa agora... Com o esquerdo melhor... Pronto, tá bom! O esquerdo! O esquerdo, esse quê! Deixa que... X2, gente... Vamos lá! A gente não vai fazer... Dizá, ela abandonou o navio. Dizá, tem um porto? Tem um porto? Não? É lá, você vai abrir a melhoria da minha filha frota ou não? Não, não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou me banir tudo. Como você quer ir para a minha filha? Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo, então você vai... Eu vou fazer coisa. Bom dia! Com o que eu? A gente não vai por aqui. Música Há uma coisa que eu estou aqui agora. Há uma coisa que eu estou aqui. Há uma coisa que eu estou aqui agora. Oh tira, você quer ir lá? Ele é lá. Ele é lá para chegar, para ficar. Vou ára-rã-rã. Ăra-rã. Mas as famílias são muito bonhas, 1 por 16. É o que é que está aqui. É o que é que está aqui. O que é que está aqui. Não é mais fácil de curar. Eles estão morrendo com o posto da tréda. Não é fácil de curar. O que é bom? Vamos, vamos lá, vamos lá, o cavalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vaca-feira. Obrigado. Não tem aqui. Ok, tá bom. Não, 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 não. Obrigado!